Olá, voltamos para uma apresentação, apresentacional, um novo game chamado Snipe Ghost War 3, espero que vocês gostem, tá, eu até fiz uma jogatina para ver como que é, tal, mas eu vou começar uma nova campanha, para ver, mostrar para vocês como será, normal, difícil ou desafio, vamos pegar, para os jogadores com alguma experiência em Jardim Cheio dos inimigos são mais letais, a vida não é regenerada, a assistência de Rude é reduzida, vamos pegar esse aferradão, não, vamos pegar aqui no meio, né, com o propósito de apresentar alguns recursos completos, está configuração de dificuldades de aplicar a próxima, completar o prólogo, ah, beleza, ah, lembrando que essa tela de loading, ela é um pouco mais demorada, porque, a princípio que eu pesquisei, é que durante o jogo vão ter outros loadings, né, então essa tela de loading, mas um pouco mais demorada, para que as outras próximas telas sejam mais rápidas, essa tela eu vou deixar para vocês verem como o que é, tá, e as próximas, eu acho que eu vou fazer um corte, para vocês lá nos loadings, beleza, então, começamos lá, bora lá, como não podemos deixar, o nosso da Herrera, alguns tomam café, eu tomo TNV, ai, bora, 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 bora Lindo de cara. Barulho do Pasarinho. 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 Come on, Rob! Rob! Beleza, rapaz! Ok, brother. Vamos ver o que você tem. E... começamos! Bora lá! Quem engana encontrará sempre alguém que se deixe enganar Nicolau Maquiavel Hum... prólogo Profundo essa frase Fronteira da Ucrânia com a Rússia, 23 meses atrás Eta, dois minutos, garoto I'm glad you're with your van for once I'm glad you're with your van for once I'm glad you're with your van for once John, really? Shut up! You still use it to beat yourself up, Walter boy? Hanging yourself on a bent and tarnished cross? A very poetic, Rob At least I have a sense of right and wrong Oh, the system's rigged, brother Some guys get slammed for no reason Some guys get hyped for no reason Is it bitter and lowly not to believe in anything? You're the perfect soldier, John Naive, gullible, brainwashed Chain of command, following orders Yes, show you Hey! You believe in the system when it suits you Big church wedding, marine honor guard, Mila took your name That was all her Yeah, but you played along like a good little soldier How would you know? You weren't even there, but thanks for the lovely gift Oh, wait, you didn't ever send a fucking card She's wrong for you, Robert Says the man whose longest relationship lasted, what? Six months? Is it bitter and only being such a self-righteousness? But now you're wrong with my sister Ready? Try not to kill each other out there I don't want to break the news to Mama North Don't go rogue! Don't be a robot I'm serious She scares the shit out of me She scares the shit out of everybody Which is how she raised such bad-ass warrior sons Well, one of these Eh, not hard to figure which one It's not, you two Destroy the bioweapon and expulsate Get it out No sniffing around It's Cold War vintage So who knows what toxic shit is in there? Okay Three Two One Go! Hoorah! E aí, Lando, Lando! Vamos ver o que eu tenho aqui, um modo de observação, conta um sentido bastante útil que você vai detectar elementos que costumam ser bem difíceis de errar, certo? Quando eu prometi que você salience, ah, beleza, até então maravilha Vamos ver Então vamos Eu tenho um pé, mas vou ter que pôr um pra lá, né? Então vamos Se for o que eu tô pensando Ah, que legal! Esse game me lembra... Die Light Né? É Die Light mesmo, cara É isso mesmo, não é pra se dar em Light, o game Tem alguma coisa aqui, não gosta disso Não é pra se dar em uma vez Vamos ver Ahhhhh Vamos E agora? Fudeu! E eu sabe tudo! Ah, retira nele! Vamos lá, essa droga tem vida! Que merda! Ah, ali! Então, vamos trocar de arma! Então, out! Pegar bola explosiva! E... Está ventando muito! Vamos lá! Bingo! Vamos lá primeiro! Vai começar a correr aqui! E... Então, vamos botar a... Botar a manter a mente! Cara, estou gostando! Olha que graça! Estou lindo! Estou gostando! Cara, gostei! Cara, gostei demais! Olha que graça comigo, cara! Ele está indo correndo! Quero! Quero! Estou atrás dessa roca! Eu tenho um sentimento ruim sobre isso! Sentimento ruim, hein? Ah! Ah! Eu disse! Eu disse que eu tinha um sentimento ruim! Eu acredito! Identificação pré-domaticamente como você reconhece as inimigas! Console, luneta, drone ou modo de observação! Com uma cor identificada, inimigo ocioso, desconfiado e combate! Munição! Opa! Há vários tipos de munição disponíveis! Elas são úteis para eliminar alvos ou usar o ambiente a seu favor! Balas de perforação de blindados! São capazes de eliminar alvos blindados! Balas de isca! Podem forçar os inimigos a saírem da cobertura! Balas DARPA! Não sei qual que é qual! Ajustam a trajetória do projeto automaticamente, negando os efeitos negativos do clima e elevação! Então essa aqui... Ah! Depois eu dou uma olhada qual que é! De inimigos... Barra de detecção é preenchida quando o inimigo começa a matar você quando ela fica cheia! E se não desar em vermelho você é detectado! Pressionecer para agachar você! Fica menos visível e fará menos barulho! Ao caminhar! A sua silhueta fica preta quando você está escondido! Ah! Legal! Então! Bora! Bora! Cara, eu estou gostando por enquanto! Para onde que vai? Ah! Então vamos! Vamos ver! Ah! Vamos ao outro! Depois ir! Legal! Será que eu sou o irmão... mais novo dele? Você quer dizer armas? Não, acho que não É isso, Beto Você deveria estar preparado para o pior Chico Chico Acho que é hora de nós chegarmos a trabalhar Fique frio Não se levante É aqui Eu tenho o olho no site de testes Tem dois mercenários lá Nós iremos eles por surpresa Eu irei pegar aquele diabo ao lado E você se concentrar no fogo Vamos lá O que foi isso? Uhul Até que enfim Caraca Gostei do breguesso Ah fora Vai ter drone também? Ah moleque Vai ter drone Então Tria drone Que louco Então Cadê? Ali Tá Ali Tá 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 Tchau Tchau Vamos lá Tchau 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 Caramba, tá foda andar com ele aqui, né? Não pega, tá foda. Por que não pega, caramba? Quatro. Cadê o outro? Hein? É, cadê o outro? Beleza. Hum, moleque, então. Vem pra cá. Sabe. Uma posição apoiada em redonda oscilação da arma e melhora sua precisão. Você pode usar a posição apoiada em paredes, trilhos e em árvores caídas. Anexar um BP aumenta a eficácia da posição apoiada e também permite o uso da posição apoiada a se debruçar. Ah, isso é o mapa. Então tem esses carinhas aqui pra matar. Que legal, que legal e dar a fantasia inimiga, que legal e dar a distância dos caras. Então, contra, mostrar a legenda. Ah, legal, jogador, 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 jogador drone, que legal. Uh, uau. Que louco, cara. Então acho que vai ter muita coisa pra brincar nesse jogo. Vamos ver, vamos ver aqui, 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 não. Então beleza. Vamos lá. Hum, é ótimo. Eu vou usar o BP. Ué, cadê? Ué, cadê? Aqui. Vai. Ah, agora sim! Ah! Tá ali! 150, ava! Olha que louco cara, regular, 250, segura o shift, cabeça, olha que louco cara! Clack! Ali! Dá uma levantação dos anos! Pare de atirar! Também foi na cabeça! Nossa, no olho! 150, então vamos escapar 150 Boa, a nuca! Acho que tem mais outro! Vamos lá! Matei! Vem! É dentro aqui! Primeiro! Vamos ver qual que é! Cadê ele? Estão pulindo! Estão pulindo! Estão pulindo! Acho que aquele ali! Foi aquele! Na cara, é na cara! Quem manda não usar capacete? Né? Eu avisei! E? Tô demorando um monte, caramba! Nos ouvidos! Nas orelhas! Ouvido! E... Puc! Pronto, moleque! Ah, nóis! Ah, só tem um. Ah, você está preparando a corda para mim também. Valeu tio. Vamos lá então. Cara, o que eu lembro do Sniper Ghost Wario 2 que eu joguei? Meu parceiro me traiu. Será que nesse vai ter a questão também? Cara, olha que chuva. Ah, tá. Vamos ver. Você pode pegar o inimigo por trás e tentar interrogá-lo. Você pode pegar o inimigo por trás e tentar interrogá-lo. Durante o interrogatório de sucesso você pode saber mais sobre pontos de interesse, itens ocultos, localização ou objetivos importantes da missão. Você pode evitar o combate com pedras e iscas. Pressione a bolinha do meio para selecionar a pedra e arremessa usando o F. Você não pode ser o inimigo com balas de iscas. Ah, vamos lá então. O que que ela fez? Subiu o seu palco, subiu o seu micrófono. Jumou a chave. Agora já fica a cara de abelardo. E ela sabe, né? Vamos voltar. Vamos apertar aqui. Fala. Opa! Fibola errada. Ali. Não é? Aqui. É bom que o cara não levanta. Tá, mas tá direto que o cara não levanta. Biological weapons test area. You have to blow that whole shit up. Roger. Got it. Intruder detected. Fucking cameras. Ah, they know we're here. No point in trying to be quiet now. Alright, let's do some good. After you. Let's see if I'm going to take a turn here, I think I can see something here. Fica aí, amigão. Não se deu! Não se deu! Alguém? Eu sei que a gente não está. A gente não está se comportando. Não estou nada a ver. É uma peca de arma no carro. Acho que não tem mais feio. Aqui. Pera lá. Pera aí. O que? O que é você, John? Não havia alguém no Afganistão? O que é ela? Lia era o seu nome? Lidia. Deixe-a, Rob. Ok, então. Olhe o que eu pedi. Hum, moleque, achou, hein? Use a CCTV. Nós iremos com os seus próprios jogos. Olhe com as câmeras. Servirem vocês, inimigos, que estão por perto. Será um detalhe. Destrua as câmeras. Encontre os servidores. Ah, olha aqui. Inimizar o perigo. E, para desativar as câmeras, conectar suas transmissões. Maravilha. Aqui. Cara, olha aqui. Show de bola. Ah, tá. Vou pegar uma brega aqui. Por que é que eu não quero essa nave? Aqui não tem nada. Aqui não. Ah, mas só para essas. Exato. Não, pera. Viá. Não, pera. Não é porra. Cadê você, viá. Ah, cadê você? Certo, essa é a entrada para a terra, nosso objetivo deve estar em algum lugar perto, John. Vamos lá. Abaço o inimigo! Achei! O que? Jean? Vamos lá, vamos lá. Certo! Ok, vamos aqui plantar as regras. Você se lembra como fazer isso, irmão? Estou covendo a porta. Certo, John! Colocando-se quatro! Bingo! Que merda! Ah, quer ver como o meu parceiro me enganou também? Você sabe, Sr. Norf. Eu acredito que os melhores de nós também... ... são... ... fortes. Um. Dois. Estou travando, não era assim. Caraca! Caraca! Ah, eles estão levando meu amigo. Não matou ele. Está travando, não travava. A arte da guerra é simples. Desculpa no cinema da estátua. Você menciona ele e ataque assim que puder. Ataque mais forte que puder. E siga em frente. Nordeste da Georgia. Tempo presente. Mas... Isto ficará para o nosso próximo vídeo. Ah! Lembre-se de clicar no sininho. Bolando dunga aí de cima. Aí no seu YouTube. Porque toda vez que eu... ... mostrar um novo vídeo. Você será avisado. Inscreva-se no canal. Curta o canal. E... Escrinquemos a cabeça. Até mais. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!